Os procuradores da Lava Jato, como a gente sabe, ganham um salário razoável, bem razoável, até de 40 mil reais por mês. Não obstante, estes homens santificados pela mídia, porque derrubaram a Dilma, colocaram em seu lugar o Michel Temer e agora querem prender o Lula, começaram a vender suas palestras, além de serem denunciados por receberem dinheiro também da parte das chamadas delações premiadas. Esta história está contada tim-tim por tim-tim, no site do jornalista Luiz Nassif, hoje considerado o jornalista mais bem informado de toda esta situação criada no Brasil, que envolveu o golpe de 2016, as manifestações de 2013 e, sobretudo, a composição da Lava Jato e do Supremo Tribunal Federal, com a vida de cada um de seus 11 ministros. Aqui, neste artigo do Nassif, as palestras de Mouro e Dallagnol e a arte de sofismar o direito, ele se dedica especificamente ao assunto. Começa ele dizendo, um novo fato volta a chamar a atenção à cúpula que coordena a Operação Lava Jato. Há alguns dias começou a rodar no Twitter um post com a imagem de um site de palestras vendendo apresentações do procurador Dalton Talañol, que, por sua vez, vende em suas palestras conteúdo público levantado no trabalho público que realiza na Lava Jato. O Twitter viralizou, levando Dallagnol a usar sua conta pessoal no Facebook para desmentir o objetivo de lucro das palestras, deixando-a em uma situação complexa. Dallagnol dizia no texto que, por modéstia, não tinha divulgado que todo o dinheiro das palestras ia para uma grande causa, que era financiar ações do tipo Lava Jato. Mas olha aqui, o diabo, como dizem os diplomatas, mora nos detalhes. Prossegue Luiz Nassif. Mas tem um problema que pesa contra a argumentação de Dallagnol. Não existe possibilidades legais de acontecer a doação de pessoas físicas para áreas públicas em benefício de qualquer tipo de ação e, para ter qualquer tipo de repasse, ele teria que ter uma pessoa jurídica. Então, para comprovar que não está mentindo, Dallagnol teria que mostrar o CNPJ da pessoa jurídica que recebe o dinheiro das palestras. Ele não poderia alegar, por exemplo, que o dinheiro ficou na sua conta e, estando na sua conta, esperava abrir a pessoa jurídica para a transferir. Isso caracterizava que está faltando com a verdade. Olha, ontem o Temer, ao se defender lá dos ataques do procurador-geral, Rodrigo Chalot, disse que um seu assessor, um seu ex-assessor, chamado Marcelo Miller, procurador que também ganhava muito dinheiro e que deixou o cargo lá de assessor, deixou, entre aspas, e foi ganhar dinheiro com as delações premiadas. Segundo o Temer, esse homem ganhou, só na operação da Lava Jato, na operação de delação, envolvendo o Joesley Batista e sua empresa, a JBS, alguns milhões de dólares, dinheiro que Temer insinuou, teria sido repartido também com o procurador-geral, Janot, o Rodrigo Janot. Olha aí, estes são os homens santos da mídia que estão pregando a moralidade na coisa pública e que prometem passar a mim para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto